O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou para o perigo de não se alcançar um cessar-fogo em Gaza até o Ramadã. O mês do Ramadã começa entre 10 e 11 de março, segundo o calendário lunar. O presidente americano, Joe Biden, alertou para uma situação muito perigosa, caso Israel e o movimento islamita Hamas, fracassem em alcançar um cessar-fogo em Gaza antes do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos. Tem que haver um cessar-fogo porque o Ramadã, se chegar, numa circunstância em que isso continua até o Ramadã, então poderá ser muito, muito perigoso. Estamos nos esforçando para conseguir esse cessar-fogo. Biden informou que está nas mãos do Ramadã se aceita uma trégua de seis semanas ou não, advertindo a Israel que não há desculpa para impedir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Osama Hamdan, o autodirigente do Ramadã, afirmou nesta terça-feira que o processo de negociação com Israel para alcançar o acordo de uma trégua em Gaza não estará aberto indefinidamente. A segurança do nosso povo só poderá ser garantida com um cessar-fogo permanente, o fim da agressão e uma retirada de cada centímetro quadrado da faixa de Gaza, afirmou Osama. O mês do Ramadã começa entre 10 e 11 de março, segundo o calendário lunar. Mediadores do Egito, Estados Unidos e Catar, tentam obter no Cairo um compromisso, entre as duas partes, para o período de jejum muçulmano. O presidente americano também insistiu na urgência de permitir a entrega de ajuda humanitária aos palestinos em Gaza. No sábado, aviões dos Estados Unidos começaram a lançar cargas de alimentos sobre a faixa de Gaza. Nesta terça, a França enviou ajuda. Essas imagens, divulgadas pelo Estado-Maior francês, mostram o lançamento de cargas sobre a região. Faixa de Gaza, mais de 2 milhões de pessoas estão em risco de fome, segundo a ONU. Nick Haley, única adversária de Donald Trump pela indicação republicana para disputar a presidência dos Estados Unidos, desistiu da corrida pela Casa Branca. A ex-candidata sofreu uma dura derrota na chamada superterça. A ex-embaixadora americana nas Nações Unidas, Nick Haley, anunciou nesta quarta-feira que está deixando a corrida presidencial. Em um pronunciamento na televisão, a ex-governadora da Carolina do Sul rejeitou apoiar Donald Trump e disse que o ex-presidente agora deve conquistar os votos daqueles que não o apoiam. Nick comunicou sua desistência depois de ter sofrido uma dura derrota na superterça, quando 15 estados e um território americano votaram nas primárias. A ex-embaixadora levou a melhor sobre Trump apenas em Vermont. Estou muito grata pela manifestação de apoio que recebemos de todo o nosso grande país, mas chegou a hora de suspender a minha campanha. Eu disse que queria que as vozes dos americanos fossem ouvidas e não me arrependo. Mesmo não sendo mais candidata, não vou deixar de usar minha voz para defender as coisas em que acredito. Trump, que nem sequer mencionou o nome de Nick no discurso da vitória, volta totalmente as atenções para a revanche contra o democrata Joe Biden em novembro. O republicano tem a difícil missão de expandir a base eleitoral em alguns estados. As eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas no dia 28 de julho. A data foi acordada entre governo e oposição numa mesa de negociação. Data marcada. A autoridade eleitoral venezuelana anunciou nesta terça-feira que as eleições presidenciais acontecerão em 28 de julho. Primeiro, a eleição presidencial de 2024, em 28 de julho deste ano. Em segundo lugar, convocar o processo eleitoral hoje, 5 de março. Terceiro, dia especial do recenseamento eleitoral nacional e internacional, de 18 de março a 16 de abril. O período para inscrever os candidatos será de 21 a 25 de março. As datas foram alcançadas dentro do acordo entre o governo e a oposição numa mesa de negociação. Espera-se que o presidente, Nicolás Maduro, busque a reeleição para o novo mandato de 6 anos, apesar de o político socialista ainda não ter formalizado sua candidatura. A ex-deputada liberal, Maria Corina Machado, venceu as primárias da principal coalizão opositora, a Plataforma Unitária. Mas o Tribunal Supremo de Justiça ratificou, em 26 de janeiro, sua inabilitação política. Apesar disso, Maria Corina insiste em suas aspirações de concorrer. Após a confirmação da inabilitação da opositora, os Estados Unidos anunciaram que reativariam suas sanções contra o petróleo, o gás e o ouro da Venezuela, que haviam sido flexibilizadas depois dos acordos para a realização de eleições. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou de nazista um canal de notícias após a exibição de uma reportagem sobre a corrupção no país caribenho. O líder chavista afirmou que veículos internacionais realizam uma campanha midiática contra o país. Nicolás Maduro chamou de nazista um canal de notícias alemão. O presidente venezuelano faz a declaração após a exibição de uma reportagem sobre corrupção no país caribenho. Maduro acusou o canal e outros veículos internacionais de participarem de uma campanha midiática contra a Venezuela, uma acusação habitual do presidente contra a imprensa internacional. Entre eles, uma mídia nazista da Alemanha, DW, Deutsche Welle, uma mídia nazista, nazista DW. Ela tem uma campanha dizendo que todos os crimes que são cometidos no mundo hoje são cometidos por venezuelanos. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa denunciou na rede social X, o antigo Twitter, que o sinal do canal alemão saiu do ar em duas das principais operadoras de cabo locais. O diretor da emissora alemã, Peter Lindborg, pediu em um comunicado ao governo da Venezuela que restaure a distribuição do canal o mais rápido possível, acrescentando que o cancelamento da distribuição do canal é grave, um grave ataque à liberdade das pessoas na Venezuela para se informarem de forma independente. O canal publicou uma reportagem sobre corrupção que acusa políticos de alto escalão na Venezuela de estarem envolvidos com o tráfico de drogas, mineração ilegal e extorsão. A Venezuela se aproxima de uma eleição presidencial, na qual Maduro aparece como candidato natural do chavismo à reeleição. O pleito foi marcado para o dia 28 de julho. E aqui entre nós, se chama a Deutsche Welle, emissora estatal da Alemanha de nazista, é estupidez, não é? Prosseguindo, a viúva do opositor Alexei Navalny convocou os russos a protestar contra Vladimir Putin, em 17 de março, terceiro e último dia das eleições. O presidente russo não tem adversários fortes e deve conquistar um novo mandato de seis anos. VT Navalny. A viúva do opositor Alexei Navalny, Yulia Navalny, convocou os russos a protestar contra Vladimir Putin, em 17 de março, terceiro e último dia das eleições das quais o presidente deve conquistar um novo mandato, em uma disputa sem adversários de peso. Yulia, os dois filhos e alguns colaboradores de Navalny vivem fora da Rússia para evitar a repressão do Kremlin. Precisamos ir até os locais de votação no mesmo dia e na mesma hora da eleição, 17 de março, ao meio-dia. Depois você pode escolher qualquer candidato que não seja Putin. Pode destruir sua cédula, pode escrever Navalny em letras garrafais. O funeral de Navalny, que estava detido desde 2021 e morreu numa prisão no Ártico, em 16 de fevereiro, reuniu milhares de apoiadores em Moscou, na última sexta-feira. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta quarta-feira que as autoridades organizarão o tipo de eleição que o povo deseja e que não vão mais tolerar críticas à democracia russa. Os protestos tradicionais contra o governo são duramente reprimidos na Rússia, onde Putin deverá permanecer no poder pelo menos até 2030. O incidente entre embarcações da China e das Filipinas gerou reações dos dois governos. Tripulantes de uma embarcação filipina ficaram feridos. O governo das Filipinas acusou a China por dois incidentes entre os barcos de dois países no disputado Mar do Sul da China e de usar canhões de águas contra uma embarcação em que quatro tripulantes ficaram feridos. Os incidentes ocorreram perto de Atol Secunditomas, nas ilhas Spraytree, onde a China e Filipinas mantêm uma disputa territorial. Uma equipe de trabalho das Filipinas afirmou em comunicado que navios chineses executaram manobras perigosas para tentar obstruir ilegalmente uma missão rotineira de reabastecimento. A guarda costeira da China afirmou que tomou medidas de controle contra o que foi chamado de incursão ilegal de barcos filipinos nas águas ao redor de Atol. Os incidentes aconteceram durante uma missão de abastecimento e substituição de tropas filipinas estacionadas no navio PRP Sierra Madre, encalhado no local para reivindicar soberania de Manila sobre as ilhas. A China reivindica quase todo o mar do sul da China, apesar de reivindicações de vários países do sudeste asiático. A seguir, depois de problemas de saúde, princesa Kate Middleton aparece em evento realizado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. E ainda, técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, está na mira da Justiça da Espanha. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica com a gente. Fica com a gente.